Música Bom, dá início agora então, vamos dar início ao programa Paradigma. O primeiro programa Paradigma nesse sábado 5 de março de 2011. O primeiro tema a ser debatido vai ser o zoneamento socioeconômico e ecológico. O sindicato estaria pronto então para dar essa força para o grande e para o pequeno? Com certeza, nós estamos prontos aí para atender o pequeno e o grande produtor. Aí, vamos falar agora com o Baganha e a Baganha. As terras ainda em litígio, terras a se regularizar, regularizar as fronteiras, né? Como o produtor pequeno ou grande, ele tem que proceder para poder ter sua propriedade em condições de extrair dela uma renda? O primeiro passo, nós temos três situações de ocupação de solo rural. Então, o primeiro passo para o cara, para o produtor poder estar em dia, eles tentarem com a propriedade regularizada. Tá ok, tá ok, tá respondido. Nesse momento nós estamos na linha com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Bom, nós ouvimos aí o senhor Ebenezer do Banco do Brasil e a pergunta que eu faço aos nossos convidados. Baganha, por exemplo, quem precisa regularizar sua propriedade por questões ambientais não está podendo ter acesso a linhas de crédito? Esse é um ponto ainda que vai gerar muita discussão, né? Já está gerando, Fernando, porque a gente, no dia a dia do nosso escritório, toda hora chega o produtor correndo para fazer uma licença ambiental, porque ele pretende fazer um financiamento, juntar o Banco do Brasil, ao Gradesco, ao Cicred, todos eles estão exigindo a licença ambiental. Alguns órgãos já exigem a linha de crédito, já exigem que tenha a LAW, que é a licença ambiental. Outros aceitam o protocolo do cadastro ambiental, que é a primeira etapa do licenciamento. Só que a gente tem uma preocupação muito grande, que muitos produtores estão propondo fazer a regularização ambiental e tem assinado um TAC, Termos de Ajuste e Conduta, aonde ele se propõe a cercar as nascentes, aonde ele propõe cercar as marchas de corvo, e ele assina esse TAC num valor de 5 mil reais ou mais por hectare de área degradada. E o produtor, para poder, às vezes, fazer o financiamento, vender o boi no frigorífico, ele está entrando com a licença ambiental e não está se preocupando que ele assinou um TAC. A gente, às vezes, faz o licenciamento ambiental, o produtor assina esse TAC e some do escritório. E, às vezes, a gente liga para ele e fala, olha, você assinou o TAC. E ele acha que o zoneamento, que o Código Florestal vai deixar de exigir isso. Não, ele já assinou o documento. Então, ele tem que se adequar àquilo que ele propôs a fazer. E, dentro de uma legislação atual, em dezembro, foi alterado o Código Florestal Estadual, que diminuiu a quantidade de APP degradada com relação, ficou igual ao governo federal, à lei do governo federal. Então, peço aos produtores que procurem os escritórios de projetos que fez a sua licença ambiental para adequar ao seu TAC a nova lei 4.012, que é a lei complementar, que foi aprovada em dezembro. Com certeza. Eu acho que aí seria um trabalho do sindicato, da Crivale, junto às instituições financeiras, principalmente as oficiais, que deveriam ser o seguinte, a partir do momento que o produtor entra com a licença ambiental e assinou um TAC, onde ele vai construir X hectares, vai recuperar X hectares de área degradada, ele já assinou um compromisso que está fazendo, mas o que lhe falta, às vezes, é o recurso financeiro para fazer esse trabalho. O soja, ele também deveria ter recursos disponíveis na agência. Bom, o Pagã citou o sindicato agora contigo, Sr. Orivaldo. O sindicato tem como peitar, literalmente, essa luta aí para a liberação dessas linhas de crédito? Olha, Fernando, a gente já vem lutando para isso, a gente já tem levado essa reivindicação para a FAMATO e a CNA, para poder eles intervir na superintendência dos bancos. Desde que a pessoa assinou o TAC e ele já está tentando regularizar, eles aceitarem a proposta de financiamento com o protocolo que ele já tem. É muito caro, Fernando, nem tem propriedade nenhuma que consiga pagar todo o seu passivo ambiental de uma vez só. que o governo tem que se preocupar com o meio ambiente, sim, todos nós temos que se preocupar, mas ele tem que dar condição para as pessoas que fizeram errado ao longo do tempo também se regularizar. Isso não é nenhuma, como os ambientalistas falam, que isso é privilégio. Não é privilégio, aqui você ocupou a propriedade na Amazônia, incentivado pelo governo e muitas vezes não aconteceu aquilo que o governo devia fazer, que era dar a saúde, dar a educação. As pessoas chegavam e vieram orientadas, inclusive, a derrubar a beira do rio para poder não pegar malária, porque muitas vezes não tinha hospital nem médico na sua região. Então isso, se nós temos erro, o governo também tem, então vamos dividir essa coisa, não querer pegar uma atividade só para pagar a cota de todo o país e todas as coisas que acontecem no mundo. A insegurança, você não sabe o que você vai produzir amanhã, que você chega um fiscal e tira você da propriedade e se leva você ao gemado, com bastante rigidez para o meu pai, meu pai era um nordestino até bastante complicado, dentro da parte da rigidez, mas no meu entendimento, bandido, são as pessoas que roubam, são as pessoas que matam, são as pessoas, você entendeu? Não um produtor rural que está produzindo alimento para o mundo comer, por isso que eu sou favorável e substitutivo da Assembleia, e acho também, Fernando, que o Aldo Rabelo é uma pessoa muito, muito entendida no assunto, mas sabe por quê? Porque ele foi na base. Bom, chegamos ao final, mas antes, lógico, espaço aberto para os senhores fazerem as suas colocações finais, e de antemão já agradecendo em nome da direção da emissora a participação nesse primeiro programa, o Paradigma, que abordou o zoneamento. O senhor Erivaldo, muito obrigado pela presença, espaço aberto para as suas conclusões finais. Obrigado a você, Fernando, e a direção da rádio. Obrigado, senhor Erivaldo. Espaço aberto, então, para você também, Baganho, obrigado em nome da direção também pela sua presença aqui. Eu também venho aqui, Fernando, agradecer a oportunidade que nos foi dada, de dar um esclarecimento importante aos produtores rurais, aos moradores de Juara, que também são diretamente afetados em caso de não aprovação de um zoneamento ou de um código florestal. Orienta os produtores que comecem a pegar suas nascentes, já ir isolando elas, cercando, deixando de limpar. Por quê? Esse vai ser o grande tropeço para o produtor. São as nascentes, as beiras de córrego que foram desmatadas, que hoje ele continua limpando. Por aqui termina, então, o primeiro programa Paradigma. Obrigado a todos que estiveram acompanhando. Na sequência, você segue com a programação da Rádio Tucana Léa. E o mais é o programa Paradigma.